Fala galera, beleza? Olha só sobre o que? Olha só! Meu Deus! Ai, ai, ai! Onde vocês arrumam? Meu Deus! Sacar! Ai, ai, ai! Que legal! Pedala, pedala! Aqui, ali! Olha minhas mãos aqui de arrumar a correia! Quer ajuda aí na frente? Quer ajudar aqui a pedalar? Pedala! É, vai vir! Qual é o motorista? Não! Isso aqui é bom pro meio do macho! Ai! Meu Deus! Tá bem rápido! Vamos descer lá na frente? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Pode ser! Vamos lá Os caras Eu vou descer até ali Vamos ver aqui Aí aí Correr vai escapar Viu? Para aí Para pro meio do mato Que eu vou filmar aí Vai aí pro meio do mato Olha o bagulho Que doido Olha aqui Olha isso Que legal Valeu